A doutora não é hétero? Gay. Eu sou gay. Mas eu curto mais mulher, assim, feminina, sabe? Ah, aliás, pra namorar alguém masculino, eu namoraria um homem. Isso é preconceito? Não, claro que não. Isso daí é gosto. Eu não sei se eu vou querer... Não! Pelo amor de Deus, você não faz isso. Porque eu não vou carregar essa responsabilidade, não, tá? Eu queria um copo d'água... Ah, não, fica à vontade. Tá, eu vou beber um copo d'água. O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí? Qual é? O que é que foi? Aí, é da congregação lesbiteriana. O que é? É lésbica? Nossa, mas olha, ela é uma gata, né? Ela, assim, aquela boca maravilhosa. Até me dava um beijo na boca dessa mulher. Então é piranha mesmo, né? Vou deixar passar aqui esse momento que me deu de dar um beijo naquela boca carnuda. Nossa, que delícia. Aqui, mas ela curte mulher, mimimi, mulherzinha, sacou? É, então, irmã, você tá com saldo negativo, né? Eu sei, eu sei. Mas tu podia me ajudar, né? Eu topo. Que isso? Tava fazendo a Geralda aqui, fofocando tudo. Quero deixar bem claro que eu tô escutando tudo. Dá tempo, Geralda. Não atrapalha que a gente tem um trabalho árduo aqui pra fazer. O que que é? Transformar, amarrar em feminina? Uhum. Só Jesus na causa, amor. Vamos lá. Calma. 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 Fecha sua janela, mulher. Ô, mãe. O que é? Que eu queria fazer uma cirurgia também. É pra mudar de sexo? De cara. Dona Graça, a senhora tem um copo d'água pra me dar, por favor? Ah, eu tenho até... Esse copo não tá limpo porque eu tô resfriado, tô de TPM. Mas aqui dentro da geladeira nós temos a nossa garrafa, cada um tem uma garrafa com nome. Aí tu bebe a minha, tá? Bebe aqui na minha, não tem problema não. Ah, bebê na tua garrafa? Tá com nojo? Não, é que... Mas o exame tá tudo em dia. Que tipo de exame? Ah, porque eu fico grávida direto e sempre faço check-up. Ô, mãe. Cadê a Marraia? De novo? Não sei. Cadê ela? Não sei. Tá atrás dela? Falei? Bombou. Fez sucesso aqui, ó. Tem várias empresas querendo chamar ela pra fazer propaganda. Empresa do ramo de quê? Mecânica e caminhão. Mas esse mundo é preconceituoso demais, hein? É. Olha, doutora. A senhora manja aí de colocar, né? E eu entendo de retirar. Retirar produto da prateleira. Né? Fazer vender. Ô, mãe. É? Cadê a Sarah e a Marraia? Sei lá. Cadê a Sarah e a Marraia? Vai lá na laje. Vai ver, por favor. Caraca, só perguntei. Tudo eu. Brite, vai lá. Eu tô falando. Brite 1. Entende porque eu não faço. Brite 2. Caralho. Brite 2.75. Eu já vou. Eu já vou. Olha, Brite, se tu não for, Brite, tu vai começar a andar de frente olhando pra trás, hein? Eu não entendi. Eu vou virar a tua cara do avesso, ó. Vai lá pra fora. Cão de feia. Cão. Desculpa, doutora, podia até ter te assustado. Não, não tem problema, não. Vou deixar aqui o que é que eu bote na geladeira. Não, não quero te dar trabalho, dona Verônica. Deixa aí, por favor, tá bom? Tá certo, tá certo. Deixa eu te fazer uma pergunta, doutora. Faz. Você faz operação de coluna que eu tô cheia de dor de hérnia. Não, infelizmente de coluna eu não faço, não. Ah, coluna não faz, só faz nas faixas, né? Você é safada. Isso daí não é safadeza, não. Isso aí é bem sério, viu? É sério, mas tu podia escolher a garganta, não. Foi escolher ou não. Entendi. Meu Deus! Meu Deus, o que que houve? Ai, meu Deus do céu, tá acontecendo alguma coisa com a minha filha? Qualquer coisa... Ai, eu tô nervosa, doutora, tem remédio pra acalmar. Tem, tem, tem sim. Pelo amor... E aí, beleza? A doutora não tá bem, gente. Chama uma doutora que... Não, não. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tô ótima. E aí, tudo bem? Tu para de palhaçada que eu não demorei um tempo pra mudar minha cabeça pra tu agora querer mudar tudo de novo. Eu não quero mudar nada, não, mãe. Não vou ser mais homem. Marraia. Eu não vou assumir essa responsabilidade, não, viu? Sério. Ô, para, não faça humilde, tá? Não é isso. Eu ia adorar alguém mudar de sexo por minha causa. Mas ela já vai mudar, mãe. Tanto faz. Dá licença, vai. Ih... Ih, ela foi embora. Corre atrás do seu amor, Marraia! Vai! Vai, Marraia! Vai! Verônica! 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 Eu me apaixonei por você. Deixa eu ir embora. Não! Não diz nada. Eu tô muito apaixonada por você. Mas você se apaixona muito rápido, Marraia. Mas como não se apaixonar por uma pessoa especial como você? Gente, parece a força do querer. Eu mudei por você. Esse aqui é o problema, meu amor. Não se muda por ninguém. As pessoas, elas se mantêm do jeito que querem. E você não tava segura da tua cirurgia. É, minha filha. Não pode ser assim, não. Porque esse negócio de botar... Você bota, entendeu? Aí não dá pra acordar no dia seguinte. Ah, cansei. Botei no console. A primeira coisa que eu vejo sensata é que a tua mãe tá falando. É, tem umas coisas que é a graça certa. Tô eu aqui que não deixo mentir. Tá falhaçada, cala a boca. É. Ô, Raia. Eu só consigo amar uma pessoa segura de si. Que sabe o que quer. Caraca. Tadinho. Que lindo. Que lindo.